Carros a diesel até 1000€ Para começar temos aqui um Audi 80 1900 TDI É um carro espetacular também E para quem está a começar é um carrinho muito fixe Temos também o Corsa B 1500 motor Isuzu Se for o turbo a diesel melhor Mas por estes valores talvez seja um bocadinho difícil Mas é pesquisar Temos também, por vezes aparece 190 mil paus Este dura uma vida ou duas Temos também o Toyota Corolla Este aqui, isto é metodo também para durar uma vida E por último o Peugeot 306 de preferência Se vocês conseguirem turbo a diesel Mas se for o 1900 TDI Também é muito bom E um carro bastante fiável Um abraço